E aí família, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Você que tá aqui no canal e não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho da notificação que sempre que tem informações, eu trago informações do Palmeiras pra vocês. E deixa aquele like também que ajuda o vídeo a chegar pra mais palmeirenses, tá bom? Eu vou trazer três assuntos hoje aqui, que é o título do vídeo, né? Então fiquem comigo aí até o final, agora solta a vinheta! Bom pessoal, o mercado da bola aí tá todo vapor, não pro Palmeiras, né? Pro Palmeiras o máximo que eu estou noticiando aqui no canal São alguns jogadores que tem sondagem, que está de saída, mas chegando mesmo até agora, nada oficial. Bom, por falar em saída, vou dar uma notícia aqui que acredito que muitos não vão gostar, gente, que tem uma sondagem, tá? Pro Everton, isso mesmo, nosso goleiro. Eu acredito que o ano do Everton, esse ano, foi muito bom, principalmente no finalzinho, gente. Se não fosse o Everton, eu acho que a gente teria tomado várias, várias, várias goleadas, assim. O que ele salvou o Palmeiras foi um absurdo, e quando o goleiro vai bem, ele acaba tendo o mercado lá fora muito mais rápido, né? Bom, então o Everton tem sondagem, gente, de clubes da Europa, tá? Então pode ser que ele deixe o Palmeiras... Não sei se isso se concretiza, quando fala sondagem, não tem nada de concreto ainda, né? Até porque o Everton, eu acredito que ele tem chances até de ser convocado o ano que vem pra seleção, acredito que vai ser. E aí eu fiquei pensando, porque ontem mesmo, eu até fiz na live, eu queria agradecer o pessoal que ficou na live ontem comigo, eu até comentei na live ontem que tinha um interesse do Palmeiras pelo Rafael, gente. O goleiro do Cruzeiro, gente, ele é reserva do Fábio, e o Palmeiras acabou sondando esse jogador. Então, aí o Palmeiras sondou esse goleiro, e agora aparece a sondagem aí pro Everton. Com incidência? Ou será que realmente é porque o Everton pode estar de saída ou não? Bom, então quando fica na sondagem ainda tá tudo bem, né? Vamos esperar pra ver se algo se concretiza, e não quero que o Everton saia, quero que o Everton fique pra próxima temporada. Agora nós temos Everton, Jailson, né? Adeus, o prazo não está mais entre nós, não está mais no Palmeiras, né, credo, parece que ele morreu. Vire essa boca pra lá, Cássia. Não está mais no Palmeiras, e agora nós temos o Everton e o Jailson, e o Palmeiras estaria sondando nesse Rafael, então vamos ver se é por conta dessa sondagem no Everton, ou o Palmeiras já iria fazer essa sondagem mesmo, e ia tentar contratar o Rafael, tá? Inclusive o Rafael, o Grêmio também tem interesse no Rafael, tá bom, gente? Vamos agora pra segunda notícia do Palmeiras, que é sobre o Guerra. Inclusive algumas pessoas me perguntaram ontem na live, Cássio Guerra volta, né? Como que tá a situação do Guerra? Ele tá emprestado, então provavelmente ele volta, assim, agora no final do ano. E o que o Palmeiras quer fazer com o Guerra, né? O Curitiba, o Curitiba tinha um interesse muito grande no Guerra, só que o Curitiba queria pegar o Guerra por empréstimo, né? Mas por que esfriou esse negócio com o Curitiba? Porque o Palmeiras quer vender o Everton, gente, definitivo. Entendeu? O Palmeiras não quer mais emprestar o Guerra, quer vender. E eu acho que por esse lado o Palmeiras faz certo. Guerra, pra mim, uma grande decepção, gente. Foi o eleito o melhor das Américas. E veio pro Palmeiras, eu não sei realmente o que aconteceu. Mas, assim, ele teve poucas oportunidades, isso daí eu não posso deixar de falar, tá? Não foi aquele cara que teve uma sequência. Mas sei lá, gente, ele é um bonequinho de porcelana também. A gente fala muito do Valdívia, né? Mas o Guerra acabou machucando bastante aqui enquanto estava no Palmeiras. Então, não sei o que aconteceu com o Guerra, se foi só aquela fase dele, se ele vai pra um outro clube e vai jogar muito lá. Eu não sei. Sei que é uma grande decepção. Então, o Palmeiras está esperando uma proposta por ele aí nos próximos dias. Então, se essa proposta não aparecer, provavelmente o Palmeiras vai emprestar, porque o Guerra não vai ter espaço aqui pro ano que vem, né? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre esse assunto. Se vocês querem que o Guerra fique, se vocês querem que o Guerra vai. Eu acho que é uma grande decepção. Pra mim mesmo, foi uma grande decepção o Guerra. Eu queria entrar agora em outro assunto, né? Vamos para o terceiro assunto do vídeo aí, gente. Que é sobre meia. Sobre os nossos meias, né? E eu tava lendo umas reportagens aí do GE. E eu queria deixar... Eu vou colocar a tabela aqui do lado pra vocês verem. E vou ler rapidinho pra vocês, gente. É... Sobre os nossos meias, tá? E logo depois eu falo aí do interesse do Palmeiras por um meia. E também da torcida do Palmeiras, né? Que vive pedindo. Então, vamos lá. Meias do Palmeiras no Brasileirão 2019. Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu, né? Que é o atacante que faz a meia. Então, Gustavo Scarpa, gente. 27 jogos, 4 gols e 4 assistências. Lucas Lima, 23 jogos, 1 gol e 4 assistências. Zé Rafael, 27 jogos, 5 gols e 5 assistências. Rafael Veiga, 19 jogos, 3 gols e 2 assistências. Dudu, atacante, né? Que faz a meia aí com 36 jogos, 9 gols e 11 assistências. Gente, ignorem, tá? Os barulhos aqui hoje porque os vizinhos estão atacados. Os cachorros estão atacados. E se eu esperar o silêncio, eu não gravo vídeo hoje, tá bom? Então tá. Então era mais um resumo mesmo sobre os nossos meias. Gente, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouca assistência. O Dudu, que é um atacante, que faz, às vezes, né, a função de meia ali, de meia atacante, fez mais assistências do que os nossos próprios meias. Inclusive, eu vi uma reportagem falando que o Luxemburgo queria recuperar o futebol do Lucas Lima. Gente, eu, Cássia, tá? Cássia, não acredito que isso aconteça, a não ser que o Luxemburgo seja um mágico, né? Eu não acredito que eu consigam recuperar o futebol do Lucas Lima. Até achei, né, inocente que o Lucas Lima seria negociado aí nessa janela. Mas até agora, nenhuma negociação, nada veio pro Lucas Lima. Então será que vai ficar pro ano que vem? Enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Quem desses meias aí que podem estar saindo do Palmeiras, né? Então fica a pergunta e fica o questionamento. Por que não vender? Pelo menos três ali, sei lá, se for deixar algum, deixa só o Scarpa. Vem de três, vamos supor, o Lucas Lima. Gente, o Lucas Lima ganha quase um milhão. Então vem de três e com esses três já paga outro jogador, outro meia aqui no Palmeiras. Que é o que eu ia falar, que muita gente tá pedindo nas redes sociais. E o pessoal também comentou na live ontem. E também o Palmeiras já mostrou um interesse por ele. Mas não sei, gente, eu não pesquisei situação de mercado, nem valores. Como que estaria isso pra contratar o Pete Martínez. Gente, o Pete Martínez, vou refrescar a memória de vocês aí sobre um fato. Em dezembro de 2018, o último final que teve dois jogos, né? Ele fez o último gol, tava pra concretizar 3x1 aí em cima do Boca. E é Boca e River, uma rivalidade muito grande lá, como se fosse Palmeiras e Corinthians aqui. Então ele fez o gol, consagrou aí, né? O River campeão em 2018 da Libertadores. E é esse o meia aí que o Palmeiras tem o interesse. Mas além do Palmeiras, gente, o Internacional e o Vasco também tem interesse no Pete Martínez. Eu vejo muito, muito mesmo, muito torcedor do Palmeiras pedindo esse meia. E eu quero que você deixe a opinião de vocês aqui no comentário. Porque uns falam do Pete Martínez, outros falam do Valdívia. Entre esses dois, eu nem vou deixar a minha opinião mais sobre isso, né? Eu quero que vocês deixem aqui no comentário. Vocês trariam o Valdívia por produtividade, ganhando um salário bem abaixo. Por um contrato que não fosse pra ele ganhar, por exemplo, um milhão igual o Lucas Lima ganha. Ou vocês tentariam e trariam o Pete Martínez, que resolveria o nosso meio campo? Qual é a opinião de vocês? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, porque é um meia que é bem pedido aí. Foi muito pedido esse ano no Palmeiras. Eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo falando sobre esse jogador. Eu sempre vejo especulações, especulações, mas agora tem o Vasco também que está interessado. É o Inter. E eu nem sei se isso mesmo poderia se concretizar. Até porque nós já falamos de dinheiro, como que estão os caixas do Palmeiras. Eu não sei nem quanto esse jogador está valendo hoje no mercado. Realmente eu não fui procurar informações sobre isso. Mas vocês acham que o Palmeiras deveria trazer o Pete Martínez? Ou o Palmeiras deveria insistir e trazer o Mago de volta? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre os três assuntos que eu falei aqui. Obrigada, gente, por ter ficado comigo aí até o final do vídeo. Assim que tiver mais informações do Palmeiras, eu trago pra vocês. Então, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e avante palestra! Tchau! 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 Tchau!